Meu primeiro contato com a Saga Souls foi em 2012 com o primeiro Dark Souls, onde eu simplesmente entrei de cabeça nesse jogo e eu fiquei fissurado pelo game. Então eu comecei a consumir conteúdo do Souls até onde não puder mais. Eu joguei o 2, joguei o 3 e depois eu tive a oportunidade de finalmente jogar o maravilhoso Bloodborne, que pra mim é um dos melhores jogos da From Software. Porém, Demon's Souls foi pra mim o jogo menos acessível da From Software. Isso porque ele era um título exclusivo de Playstation 3 e eu tinha passado a geração com o 360, então eu fiquei anos sem poder jogar Demon's Souls. E foi em 2017, final de 2016 e 2017, que eu pude zerar finalmente o jogo e apreciar esta obra incrível, a primeira raiz, o que veio a ser todo o gênero Souls que hoje é conhecido. Demon's Souls, um jogo incrível e maravilhoso, e que demorou muito pra dar as caras em uma geração nova, seja num remaster ou agora num remake. E agora ele está, entre aspas, um pouco mais acessível, talvez, porque ele foi totalmente refeito graficamente do zero. E agora podemos degustar o jogo numa forma mais atualizada, mais otimizada do que ele sempre foi. Porém, falta arriscar um pouco. Foi a sensação que eu tive jogando Demon's Souls Remake. Eu adorei o jogo, mas talvez pra quem já tinha jogado o clássico, eu senti um pouquinho de falta de arriscar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre os prós e os contras de Demon's Souls e da minha conclusão. Será que vale a pena pegar o único, basicamente, título de PS5 que nós temos na atualidade? Pegar um console apenas pra jogar esse jogo? Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui? Então antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal, pega o banquinho e vem com nós. Demon's Souls clássico foi lançado em 2009 pela FromSoftware para o Playstation 3. Um jogo que era muito divertido, porém tinha vários problemas de framerate, de polimento em alguns aspectos, mas isso não impedia ele de ser um jogo incrível pra sua época. Então pegaram agora em 2020 o clássico pra transformar ele em um remake em praticamente um novo jogo do ponto de vista gráfico. E é um jogo que foi feito agora apenas pela Bluepoint, a empresa que criou esse remake e não teve nenhum pitaco e nada da sua desenvolvedora original, a FromSoftware. isso pode ter afastado muito o jogo de querer arriscar em aspectos novos, mantendo basicamente a mesma essência apenas com gráficos melhorados. E talvez um dos maiores problemas de Demon's Souls seja justamente o medo de arriscar em coisas que possam ser minimamente novas, algo que não transforme o jogo por si, mas que sim adicione elementos novos que dê uma diferença para o original. O jogo ele manteve basicamente tudo que tinha no original, principalmente algumas coisas que poderiam não ser muito boas já pro dia de hoje, como a inteligência artificial. Ela foi simplesmente mantida. Todos os monstros e NPCs agem justamente da mesma forma. O próprio Strava, que é um NPC que dá uns problemas ali de seguir o seu caminho durante sua quest, eu tive esses problemas, ele manteve a mesma inteligência artificial. Não teve mudanças claras nisso. Nada que polisse um pouco mais ou que te desse uma opção de jogar com essa nova inteligência artificial, alternando se você quisesse. Isso daí não foi explorado, eles preferiram manter tudo nas raízes conforme foi antigamente. Isso pode ser bom para algumas pessoas, mas eu particularmente preferia ver algumas mudanças, mesmo que fossem mudanças mais singelas, pelo fato que simplesmente eles não têm ali a empresa, a mente criativa por trás de Demon's Souls. Então, pequenas mudanças davam para ser feitas. E aí, tiveram muito poucas adições. Simplesmente, a maioria dos sets que foram adicionados no jogo, são sets que já existiam em monstros no jogo, mas você não podia equipá-los. E agora eles se tornaram esses itens equipáveis. E a grande maioria dele, para não dizer a metade desses sets novos, vieram bloqueados pela edição Deluxe. Para isso, você tem que comprar a versão mais cara para você ter esses sets. outros você consegue no jogo. Uma pequena adição, mas que nada muito grandioso, e parte disso ainda é cortado pela experiência de quase praticamente uma barreira de pagamento. Uma das maiores coisas pedidas pelos fãs era a inclusão da sexta Arkstone. O jogo é dividido em cinco Arkstones, que cada um representa uma área específica do jogo, com seu conjunto de inimigos, chefes e biomas diferentes. Porém, o jogo possuía uma sexta Arkstone que esteve sempre quebrada, e que foi simplesmente por falta de orçamento no desenvolvimento que isso não tinha sido adicionado no jogo. O mapa meio que estava lá, entre aspas, e mal produzido, e muita gente queria que a Bluepoint pegasse esse mapa e transformasse ele em realidade. Algo que a empresa ficou com medo de arriscar tanto e ter retaliação dos fãs. Afinal, pelo que eu vejo, os fãs Souls são muito exigentes e até fresco com algumas coisas do meu ponto de vista. Porém, é algo realmente que poderia ser ou 8 ou 80. Eles poderiam fazer uma área interessante com um level design legal, com inimigos legais criados por eles, mas será que isso ficaria totalmente fiel ao que a From Software queria propor? Ou simplesmente, será que eles conseguiriam acompanhar o nível de level design e a mente criativa de Miyazaki sem simplesmente ter nenhuma luz dele no projeto? É, eu não sei. Eu não julgo não ter a sexta Arkstone, embora eu acho que seria interessante ver. Porém, isso poderia ser um total tiro no pé da desenvolvedora. Mas, pra mim, isso não impede o jogo dele inovar. E Demon's Souls é um jogo que ele tem muito, mas muito conteúdo que foi cortado do jogo. Existem séries de inimigos interessantíssimos que foram simplesmente cortados do jogo e poderiam fazer pequenas aparições aqui ou ser colocado em áreas diferentes, ou sei lá, você mudar a posição de alguns inimigos, colocar um elemento diferente e surpresa, como o próprio School of the Force sim fez em Dark Souls 2. Mas não, simplesmente eles optaram por não fazer isso e as mudanças foram simplesmente mudanças muito tímidas. E ainda temos, por último, a tendência de mundo. O jogo possui tendências de mundo, que conforme você ou derrota chefes ou faz ações na sua forma humana, você morrer na sua forma humana, isso daí impacta na sua tendência de mundo. E se você tiver com a tendência muito clara, algumas coisas acontecem, o jogo fica um pouco mais fácil, os inimigos dropam menos. E na tendência negra, simplesmente, o jogo fica bem mais difícil, aparecendo invasões e coisas novas. Isso daí nunca foi muito claro para o jogador no Demon's Souls clássico e continua não sendo claro no Demon's Souls Remake. Por mais que tenha um menu reformulado, você não sabe o que está acontecendo e em qual tendência você está. Eu queria números aqui. A tendência vai de menos 3 a mais 3. Por que não colocar isso expressando em números para eu saber onde eu estou? Simplesmente continuou um dos maiores defeitos que era tendência de mundo, só que bonito. Então esses são os maiores defeitos de Demon's Souls Remake, é a falta dele de arriscar. Mas é óbvio que isso não estraga o jogo per se. É um jogo ainda muito bom, que por um lado, que não se arrisca tanto em criar as coisas, ele mantém muito bem a essência, trazendo um salto gráfico absurdo, que são os pontos positivos dele. O jogo simplesmente possui gráficos fenomenais, desde a customização nova de personagens com detalhes legais e incríveis, seja no detalhamento do cenário, iluminação customizável, que você pode aplicar filtro se você quiser, te dando uma ótima gama ali de opções e escolhas para como você quer jogar o jogo. É um jogo que está lindo, que em momentos você para simplesmente para analisar o cenário, analisar os gráficos, analisar o design novo dos monstros. Isso é algo que eu particularmente acho que é o X aqui de Demon's Souls Remake, é o seu ápice, é o maior ponto positivo desse jogo maravilhoso, porque ele está simplesmente muito bonito. Fora isso, nós temos agora a dublagem português do Brasil, que é algo fenomenal, eu acho maravilhoso, e quando você chega no jogo, você simplesmente vê a expressão facial de alguns NPCs, é algo de cair o queixo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, não posso obrigar você, mas sei que você vai voltar logo. Embora, né, eu falei que eles tiveram medo em arriscar, eles não tiveram medo em fazer algo melhor que a FunSoftware faz até nos seus títulos atuais, que são no quesito gráfico e até a expressão facial de NPCs, que sempre, ou quase sempre a maioria, foram estáticos. O modo foto então é basicamente uma das melhores adições do jogo, e eu arriscaria dizer até a única adição mais arriscada que o jogo possui. Isso porque o modo foto, ele permite você pausar o jogo, para você fazer takes legais, muito legais, é um modo foto bem divertido, com boas opções, e também ele permite você, se você quiser, usar isso para ver adiante no mapa, e aí evitar uma queda ou algum perigo. Isso é algo que foi arriscado de fato, mas que por um excelente motivo, e que pra mim, depois dos gráficos, o modo foto foi a coisa que eu mais fiquei brincando. Ele é muito divertido de verdade. Fora isso, tivemos algumas adições novas, como o fato de você ter a estátua agora ali no Nexus, onde você pode ir para o Fracture Mode, que é um modo espelhado, e que o jogo simplesmente se espelha, dando uma outra perspectiva, o que é algo que muda um pouquinho. Não acho que seja o suficiente do que você mudar posições de inimigos, mudar posições de itens, eu acho que poderia ter um modo disso, que seria talvez mais interessante, e agora também você pode alterar sua aparência, ser perdoado por NPCs que você atacou sem querer. Se você fizesse isso no clássico, simplesmente já era, só no Game Plus que você podia falar com aquele NPC novamente. O Item Burning Key também era uma das piores coisas que tinha no jogo. Ele ainda está aqui, mas ele está muito mais polido, mais prático, porque agora você pode enviar diretamente do seu inventário para o estoque. Então você não precisa voltar na área principal, no Nexus, entregar isso para o NPC e descarregar os seus itens. Então isso ficou um pouco mais prático, embora eu gostaria de ver isso removido e que você pudesse continuar guardando os seus itens, mas sem limites, assim não precisaria excluir o NPC e o Stockpile Thomas que guarda os seus itens. Conclusão, Demon's Souls vale a pena? Demon's Souls sempre valeu a pena, desde o seu clássico, e aqui não é nada mais que o clássico com pequenos detalhes a mais e uma explosão gráfica absurda. É um jogo que te compra muitas vezes pelo gráfico, mas que ele é um jogo que arriscou muito pouco para quem já é um fã de longa data e percebe esses pequenos detalhes. O combate, as mecânicas basicamente se manteram fiéis e eu acho que isso é legal. E se esse jogo vale a pena você comprar, eu digo que sim, é um jogo excelente e eu recomendaria até um Demon's Souls clássico se você tivesse ele disponível nas plataformas atuais, porque é um jogo que vale a pena e ele é o Demon's Souls ainda. Porém, vale a pena comprar um console apenas para jogar Demon's Souls? Aí eu acho que o x da questão é outra. Eu, por mais que eu seja muito fã, eu não compraria um console apenas para jogar um único jogo, porque não temos muitas opções de jogos ainda no PlayStation 5, né? Eu comprei simplesmente porque esse aqui é o meu trabalho, eu produzo conteúdo, mas por mais que eu seja fã e se eu não tivesse o canal, eu esperaria um pouco mais, talvez mais lançamentos, talvez mais o preço cair das coisas, ainda mais se você tem um PlayStation 4, né? Se você tem um PlayStation 4, eu acho que dá para você segurar a sua grande vontade de jogar Demon's Souls um pouco mais, até esperar mais títulos exclusivos do 5 ser lançado. Mas, ainda assim, é um jogo que com certeza vale a pena, é um título que se você tem o PS5, sei lá, daqui uns 6 anos, ou já vão ter vários títulos, ele é um jogo que eu ainda vou recomendar e que você provavelmente deveria ter na sua biblioteca. Não é um jogo para todos, tem a sua dificuldade, como o Demon's Souls tem, o jogo Souls, ele é basicamente, né, o jogo Souls mais ancião que tem, mas ele tem a sua essência, os jogos Souls não perdem muito a sua essência, em geral. Então, é um excelente jogo, não é um jogo que eu compraria um console apenas para jogar, mas que é um jogo que se você tem um console, você deve jogar. E isso aqui é o meu vídeo sobre o nosso queridíssimo Demon's Souls Remake. Eu particularmente amei o jogo, ele está belíssimo e foi muito bom e emocionante poder jogar ele nos gráficos atuais na nova geração.